A líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, e o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, criaram um gabinete de inteligência para tentar convencer os congressistas a votarem a favor do texto da reforma da Previdência. O ministro da Educação, Abram Weintraub, anunciou um corte de 30% nas verbas das universidades federais. No início, só seriam afetadas as universidades de Brasília, Fluminense e da Bahia. Mas depois, o MEC informou que a medida vale para todas as universidades federais do país. No dia do trabalho, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento na TV. No entanto, ele evitou de falar sobre o desemprego que hoje atinge 13 milhões de brasileiros e deu ênfase na medida provisória sobre liberdade econômica. Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu joinha e até semana que vem.